Olá, meu povo, minha pova, como vão vocês? Obrigada por todos os comentários legais aí da Gabi, né, da mudança, de tudo aí, né, que tá acontecendo na nossa vida, tá? Gente, não é estressante, porque planejamos, entendeu? Tudo que é planejado dá certo, sabe, né, coisa de, né, coisa de meu cabeça não, entendeu? E pra quem tá perguntando, pera, deixa eu limpar o seu telefone, e pra quem tá perguntando, gente, o meu sogro, ele vai ficar aqui no estado onde a gente mora, tá? Que a gente ainda tá na casa ainda, tá bom? Ele não vai ir conosco, porque, né, acabou, gente, entendeu? Ele agora vai seguir a vidinha dele, sabe? E nós vamos seguir a nossa, entendeu? Ele já ajudou nós muito, já ajudou ele muito, nós também já ajudou ele muito, entendeu? Agora é hora de separarmos, sabe? Ele vai sempre lá visitar a gente, né, ele não quer mudar por causa dos amigos, entendeu? Por causa do, do coisa dele aqui, da, da, do bingo dele, né, nos veteranos, lugar que ele sempre vai pra juntar com os amigos E também ele tá namorando, meu povo, minha pobre, tem namorada Então, ele não quer ir conosco, nós chamamos, mas ele não quer, entendeu? Então, deixa ele aqui, quietinho Oi, Sara, já vou, já vou E, é, ele vai comprar um apartamentinho para idosos Né? Ele já tá olhando, né, um lugarzinho pra comprar Que ele vai, como eu falei, vai com cruzeiro, não é Europa Um cruzeiro Sozinho, gente Não acredita Ele, ele Foi, acho que ele pagou 15 mil dólares Pra esse cruzeiro Vai ficar um mês fora Vai viajar a Europa toda, sabe? E nos lugares E também nos lugares de Como chama? Turístico, sabe? Então, depois que chegar Ele vai mudar, né? A gente não vai deixar nada aqui na casa Pra ele poder vender a casa rápido Né? E é isso, meu povo Já deu a atividade, entendeu? Ele vai seguir a vida dele pra lá Nós vamos seguir a nossa E meu marido também não pode ficar aqui no estado Porque foi transferido pro outro estado Então, por causa do trabalho Lá vai ser presencial, né? Ele vai ter que ir pro serviço três vezes na semana No escritório Então É Ele A gente não pode ficar aqui Entendeu? Por causa do trabalho dele Eles mandaram Muita gente embora do trabalho Sabe? Do trabalho daqui de Canérica Então Acabou que a Bela ligou aqui Atrapalhou Ah, gente Eu tô com a mesma blusa Mesma blusa, sim, né? Coincidida Tá com a mesma roupa de hoje No vídeo passado Mas não é no mesmo dia Tá? Não é no mesmo dia, não É um outro dia O bebê tá aqui mamando O que eu ia falar, gente? Esqueci Esqueci, meu povo O que eu ia falar? Ah, tá Sobre o sogro Pois é, gente Ele não quer ir, não Você acredita, gente? Ele não quer ir, não Ele quer ficar aqui Meia, então deixa E também nem que em casa ele fica, não, gente Ele só vem aqui em casa pra jantar Entendeu? Ah, ele tá o dia inteiro fora, ó Dia inteiro Depois que arrumou essa namorada Meu povo Meu povo Esse velhinho Velhinho, assim Carinhoso Não tô xingando de velho, não Tá? Meu povo Esse nosso velhinho, gente Só fica pra rua Almoça fora quase todo dia Com a namorada Entendeu? Ela também Ela também é veterana Entendeu? Janta fora Ela tá mandando nele a rodo já Então, gente É isso Sabe? Olha a Sarah Olha a Sarah A Sarah tá bonita Sarah, go, go, desce Daqui a cima, close Olha como que a Sarah tá linda, gente Só não tá mais linda Porque tá fazendo careta Não, Sarah Não, não, não Você Oi Fala oi Você Oi Você Oi, Sarah Fala oi Fala oi, gente Vou afirmar a Sarah Não tô fazendo careta Eu odeio menina fazer careta Ainda tá dando um tapão Ah, é, gente Sobre o negócio da casa, tá? Acabou que foi só duas casas que a gente olhou Lembra que foi online, né? Eu já falei pra vocês Ok, espera É, online, né? Porque a gente não teve como ir lá Mas, é, escolhemos assim rapidinho Entendeu? Por isso que eu não fiz nem vídeo Não fui, não fui lá Então eu não mostrei Não Também esse negócio de ficar moçã em casa, né? Essa casalhada Moçã que tá de casa Me comprando Aquela que enrolação pra dar vídeo Não Sabe, eu sou Eu sou rápida no negócio, entendeu? Gostei, olhei Gostei da casa Né? Demos lá o O O O O Oferta Foi aceita a oferta Só que agora É, veio o problema, né? Que O telhado da casa tá ruim Agora É A gente ficou sabendo ontem Sabe? Pois é, o telhado vai ser trocado, né? A gente entrou em acordo com o dono Os donos lá da casa, né? Quer dizer, o antigo dono da casa Eles vão pagar Né? Porque nem Pode, né? Vender a casa com Um telhado que vai durar só um ano Entendeu? Tá tudo trincado Minha, tá um trem feio Então, é Vamos Antes de mudar Iremos Né? Essa semana Acho que foi essa semana Que eles vão lá Pra poder trocar o telhado Aí pronto Estamos prontos Para a mudança Sabe? O bom, gente Que a empresa do marido Vai pagar a nossa mudança Vocês acreditam? Não vão pagar nada Eles deram lá Um cheque Pra nós Poder arrumar o povo Da mudança Entendeu? Não vão pagar nada Vai ser nada do nosso bolso Tá vendo como que é bom A empresa Que o marido trabalha Pois é É isso, meu povo Agora eu vou fazer uma jantinha Vou fazer moela Arroz Moela e arroz Só isso Eu queria ter feito feijão Mas eu não tenho feijão Eu achei que eu tinha Assim Olha lá Gente, e sobre O resguardo Tá? Recuperação 100% Tipo assim Muito rápido Quatro dias Já estava ótima Deixa eu mostrar pra vocês Minha barriga De duas semanas Peraí Duas semanas De beber Né? Vou tirar minha blusa Minha Minha bichinha Aqui, ó 15 dias Só tá aquela listra feia Né? O bico fica feio também Mas aí, ó Normal já Tá vendo? Não dê estria Se tiver aqui Umas branquinhas Que eu já tinha Antigamente Tem mais Só isso aqui Eu vou perder Isso aqui ainda, ó Porque tá muito ainda Assim Pretinha, ó Ó Mas a barriga Assim Daqui a pouquinho Já vai tá Isso aqui sai tudo, sabe? Essas pelinhas Flacidinhas Assim Vai ficar retinha Normal mesmo É isso Super rápido A minha recuperação De gravidez Entendeu? Porque é só barriga, gente É só barriga Eu não engordo nada Não engordo braço Não engordo perna Não engordo nada Só nos últimos dias Que eu fico com o rosto inchado Sabe? Eu vou com o rosto inchado O nariz inchado O rosto um pouco inchado Mas fora disso Nada acontece Entendeu? Aí o peitinho grandão Peitão Peitão Eu tenho que perder uns quilinho Eu tenho que perder Pelo menos um quilo Pra mim Servir no vestido Do casamento Que vai ser agora Dia 17 de junho Eu Supremetei o vestido Que eu peguei Até só da minha amiga Porque foi assim A minha amiga Ela é Tipo assim Convidada pra ir Em todo tipo de casamento Ela é madrinha Entendeu? Então até o vestido De cada cor Aí ela tem o vestido A mesma cor Que vai ser do casamento Então eu peguei Pra com ela emprestado Entendeu? Só que Porque hoje Eu já tenho ganhado Neném tem 15 dias Tá muito apertadinho O vestido Mas é meu número Número 2 Que eu uso Sabe? E ficou apertadinho Aqui na tetinha Tá apertadinho Mas no dia do casamento Eu vou tirar Com a bombinha Né? E Eu tenho que emagrecer Eu fechei minha boca Assim eu tô comendo As coisas Eu tô comendo vitamina ainda De pré-natal Eu tô comendo direitinho Mas é No final da gravidez Eu não tava com fome Não Eu comia assim Por comer Por causa da bebê Sabe? Mas eu não tava dando fome Vocês acreditam? Agora gente Depois que eu ganhei Passaram uns dias Eu tô comendo Igual um furacão Igual um leão Entendeu? Tá assim Eu tô Menina Tô comendo assim Desesperadamente Parece um monstro No meu estômago Então Tô fechando a boca Entendeu? Fechei a boca Depois do vestido Que eu experimentei O trem ficou apertadinho Assim ó Eu tive que deitar na cama Pra minha mãe Poder fechar o vestido Então Bota a boca Então vamos lá Eu vou fazer meu arroz Aqui Meu arrozinho Gente Vocês acreditam que eles falaram Que azeite Óleo de vegetal Não é bom? Eu não sei o que eu faço Mas não é bobo Esse povo falou Que o azeite é ruim Tudo é ruim Tudo é ruim Tem água agora Tem água agora Tem 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 água agora É ruim também Tem água agora Tem problema Eu esqueci de falar com vocês Gente É Parei minha janta Porque eu tenho que ir lá Buscar a Isabela No serviço A Isabela agora tá trabalhando Tomou responsabilidade Trabalhando Ganhando dinheirinho dela Ela trabalha numa sorveteria Que pena que vai acabar Aí quando chegar lá Ela vai tentar Achar outro serviço Né E E é isso Meu povo Minha pova Gente Vocês acreditam que ontem Aqui do lado de casa Na escola Na escola Que eu levo os meninos Assim Pra poder Brincar Num parquinho Sabe Teve uma briga ontem De dois adolescentes De quinze anos Gente Um matou o outro Quer dizer Um matou Né O outro Menino É Mas é Tem um vídeo Sabe Que a Isabela Mandaram pra Isabela No Tá risco Né Gente O menino que morreu Bulinando Do menino Batendo Nesse tipo assim Marretando O menino Um outro menino Menor Que deu Né A A peixeirada Pra ele falar outra coisa Outro nome Porque senão eles vão bloquear aqui Que deu a peixeirada No 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 O outro menino Que morreu Entendeu E os meninos Só gritando assim Pega ele Pega ele Pega ele E os outros filmando Em vez de chamar a polícia Gente Esse mundo de hoje Tá tão terrível Tão terrível Sabe Mas Pelos vídeos Que os meninos filmaram Né Hoje a polícia A polícia Soltou o menino Entendeu O menino Que Matou o outro lá Porque Foi Legítima defesa Sabe Gente O menino tá simplesmente Marretando o outro menor Sabe O trem Feio 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 Tadinha Fica com dó Quer dizer A gente fica com dó dos dois Né Dos dois A gente fica com dó Pois é A gente sobe a casa Toda hora eu vou em volta Toda hora que eu lembro de uma coisa Eu venho aqui pra contar pra vocês Entendeu É Sobre a casa lá É Não tem piscina Tá Porque piscina Eu já não queria mesmo Né O nosso Eu e o meu marido Tava procurando uma casa Meio sem piscina E Beijia gente E Quintal Bonito Quintalzão Quase também O tamanho do nosso Daqui dessa casa aqui Só que não podemos fazer cerca Porque lá Na cidade Já é cidade super pequena É uma roça Tem 14 mil habitantes só Tudo longe Assim Uns 8 quilômetros Pra poder Chegar no supermercado Entendeu Coisa que a gente queria também Bem afastada mesmo Uma cidadezinha Muito pacatinha Boa de morar Entendeu E É Aqui eu vou te falar também Não podemos fazer cerca Porque é contra Né Os Tem da cidade lá Sei lá como eu falo Mas não pode ter Todos Não pode ter Cerca nenhuma Entendeu Única cerquinha Que tem lá Que é uns Pauzinhos assim Com uma madeirinha Do lado assim Passando Só Só Não pode bloquear Nada Não pode ficar Esse negócio Igual tá aqui Não pode ficar Estranho assim Porque Segundo eles Deixam a cidade feia A cidade Super bonitinha Mas Como eu falei Pra vocês A gente só vai conhecer Quando a gente chegar lá Porque eu também não conheço Eu andei dando Uma pesquisada Né No Youtube Né Nas redes sociais Um lugarzinho Muito bonitinho Sabe Muito bonitinho Tem muita fazenda Tem muita coisa Assim Sabe De Pequenos negócios Então Vai ser muito gostoso Sabe Vai ser muito Né E amigas mesmo A gente não tem amigos mesmo Aqui nesse lugar Então A pessoa fica triste De deixar minhas Amigas Né De Tantos anos De amizade De papais Minha irmã Minha irmã Também não vai Né Só vai nós mesmo Então assim Quase que eu não tenho medo Gente De mudança Entendeu Não tenho medo De mudar Tipo assim Sair de uma rotina E partir pra outra Sabe A casa E os armário E os armários A única coisa que eu vou mudar É os armários mesmo Da cozinha A cor que eu não gosto Eu acho que eu acho que é muito busy Fica uma coisa muito pesada E eu assim Eu Fico paranoia Sabe Eu gosto assim De não Muita Tranqueirada De cima dos balcão É bem clean É bem clean mesmo Sabe Sim Apesar do que eu tenho Muitas crianças Bagunciei demais Mas Menos melhor Agora eu tô Pior ainda Tô Assim Essencial Que eu vou levar Eu vou manter Assim Sabe Esse negócio De espírito de dadá Esse negócio Esse negócio Montoeiro Esse negócio De acumulador Não Não é comigo Não Não Vou vender Minhas casinhas De boneca Não Sabe Não tenho tempo Vou vender tudo Vou vender tudo Meu povo Vou vender tudo Vou vender uma limpa No meu armário Meus guardar roupas Doei minhas roupas Tudo pra minha Sobrinha Minha sobrinha Chegou A irmã A filha da minha irmã Queria ir tanto Chegou Dei um monte de roupa Pra ela Dei sapato Vou tirar mais coisa Que eu vou dar pra ela Porque eu não preciso Não uso Fico lá Acumulando com as coisas Lá Sabe Sem precisão Enchendo Tampando buraco Então Eu vou Doar Sabe Banheiro nosso Banheiro bonito Tem duas pia Um pra cada um Tem uma Uma banheira De ter massagem Ai meu Deus Ai você vai ganhar Cinco copinhos De chá De chá Copinho De leitinho Com café Da velhinha Sentida Bem romântico Pra mim Sozinha Bem no romântico Lá Ligar Aquela Banheira De massagem Ser feliz Gente Sabe Ser feliz Minha povo Minha pova Mas vocês vão ver É uma casa Muito bonita Muito bonita mesmo Já tem chão Já tem chão de madeira Chão Mas no futuro Uma coisa que eu quero mudar É a cor Do chão Porque é muito escuro Sabe E também vermelho O chão vermelho Não combina com nada Nesse combinaço Mas vai ficar A casa quase toda Beige Beige Com a marrom Só vai ficar Ajeitar Vida moda Não tem negócio De reforma Gasta dinheiro demais Pintura Encheção de saco Sabe Pintura Gasta tempo demais Produto Não fica do jeito Que você A gente não é profissional Então fica Muito ruim Então No futuro Daqui um ano A gente vai dar um jeito Só pra dar uma A gente vai dar uma 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 A gente vai dar uma Uma Paradinha Né Porque a gente gastou Bastante na compra Dessa casa A gente gastou Pra Pra fechar Né O Pra fechar o negócio E agora também tem O teto da casa Tem o telhado Que a gente tem que arrumar Né Então A gente não Né Foi sim O marido falou sim Que fez um concordo Com o dono da casa Lá Que ele vai tirar Um Né Ele vai pagar metade E a gente pagar metade Gente Só o telhado da casa É 25 mil dólares Só o telhado Pra fazer Então É Prioridades Né Telhado é prioridade Agora E depois A gente Vamos ter que arrumar Né Do nosso gosto Porque Mas o meu marido Fazia assim Tá Gente A gente planeja A gente Tudo planejado A gente não Fia o pé pelas mãos Não Entendeu Já tá tudo planejado A bebê já tá planejado Entendeu A gente mudar Eu já tinha falado Com vocês Que a gente não ia ficar Nessa casa Pra sempre Que a gente ia mudar Mas foi tudo planejado A gente é o povo Que não entende Que eu Mas o meu marido A gente planeja as coisas A gente faz Porque a gente é um casal Entendeu Adultos Né A gente não precisa buscar O povo não precisa Ficar palpitando Entendendo as coisas Por isso que eu não contei Sobre a gravidez Porque o povo adora Se meter na vida dos outros Até você Tendo casado O povo adora Se meter na vida dos outros Entendeu Eu acho incrível O negócio dele Ninguém paga Sua conta Suas contas Nem a pessoa Adora palpitar Tipo assim Casal Entendeu Não pode nem ter outro filho Que o povo palpita E a gente tem condições De ter outro filho Que o povo palpita Sabe O povo palpita Não sei porque Que o povo acha Que a gente pode ter Família grande mais Né Eu sei que tá difícil Né Tá difícil aí As coisas difíceis Mas é A gente tem condições Entendeu A gente planeja Né Porque não planeja Os outros Eles não planejam E é isso Meu povo Meu povo Entendeu Eu tenho paciência Eu Eu Tenho bastante paciência Entendeu Então Tá relax Nós estamos no relax Só Né Só no No delicinha Com bebezinho Novinha Muito bom Muito bom Ai Que coceira no olho Gente Pólen Nó Eu não posso tomar nada Tô dando mamar Né Gente A bela trabalha aqui Aqui ó Ó A Ashley Ice cream Iogurte É um centrinho Olha que tem que ir Pé da nossa cidade Sabe Bonitinho Centrinho Bem familiar Sabe Uma cidadezinha Assim Bem pacata Também Pacatinha Pouca pessoas Pouca bela Vira ali Falei Que cara Que tô esperando Aqui Do lado Do pari Olha como que já tá Esse olho Por causa da alergia Eu devia ter Ó Eu devia ter Pingado alguma coisa Antes de eu vir pra cá Nossa gente Meu remédio de alergia Acabou Tá super coçando Crem de Deus Padre Nó Terrível 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 Tô achando Que esse pó De gente Acabado Acabou não Nó Horror Horror Olha lá Bela Com sorvetinho De graça Pra mamãe O bom De trabalhar Na sorveteria É que tem sorvete De graça Meu povo Nossa Bela Que monte Coruzes Credo Bela Você pode pegar isso tudo Que isso Nada Shirt Não Será Ah que bonitinho Mecha E bora Não Não Ah que lindo Ela pegou uma blusa Pra Juninho Pra Bela Juninho Pra Sara Vestidera A blusinha Será que tu te quer Eu posso te pegar Ah que chique Bela Cadê meu sorvete Deixa eu ver Mostra aí Isabela Pro povo Sai de que Da Sara Será da Sara Nossa Da mãe Não Seu A meu Sim Mães Da mãe Ah de Ai que chique Pais De quem Dades O do marido Sim Mestre Aqui é do Juninho Ah então tá Cadê Mostra o da Sara De pertinho da Sara Pode pôr Não Ah da Sara colorida Então tá Então vambora 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 Olha gente Deixa eu ver Mãe Floco Olha gente Ficou a Bela Lá Minha mãe Não foi Temperou Agora gente Estou aqui de castigo Com a Sara No carro Porque ela quer ir pro shopping Ela quer ir pro shopping Mas não quer colocar Não quer sentar na cadeirinha dela não Sabe Ela quer sentar na cadeira do motorista Ou na cadeira da frente Ou ali atrás Mas tem cadeirinha Entendeu Agora ela é A motorista Sara Sai pra onde Sara Sara Você vai Onde você vai Shopping Você vai no shopping A motor É A motor A motor Sai Não Gente Ai Vou mostrar uma coisa pra vocês Eu entrei no Facebook No Facebook tem um lugar lá que você vende as coisas Né Chama Marketplace Achei um sofazinho lá lindo Um sofazinho pequenininho Né Comprei não Eu pedi pra minha irmã comprar Lá pegar pra mim Né Era até longinho daqui Uma hora daqui Ela foi Tadinha E adivinha 50 dólares Ela comprou E deu pras meninas Mãe Eu vou te Te amo Sentir foto dela Tô de perto Tô chorando Tô chorando Pois é Ela comprou O sofazinho Pra os meninos Eu vou mostrar pra vocês Muito linda Cheia de florzinha Ele abre Vira uma cama Levíssimo Parece que foi de palha A Sara Sara Let's go Ui gente Open 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 A Sara Olha o tamanho do cabelo Da Sara Tá na cintura Então vai Sara Não sei se sinto Mãe Você Mãe tá aqui Sara Nós vamos entrar Eu vou inside Não Olha você Mas Ai gente Dá um correte Por que a cara não faz isso Quando ela tá me piscola Todos os dias Em vez de ficar chorando Na minha cabeça Você tem mais duas semanas De férias Férias não Mas duas semanas De escola E acabou Aí acabou Né O que tá fazendo Ok Já estou aqui dentro de casa Vou mostrar pra vocês Gente O sofazinho Gente Que lindo o sofazinho Olha gente Tem florzinhos Olha Que gracinha Esse florzinho Esse aqui tá manchadinho Eu vou lavar ele Excuse me Sara Excuse me I'm gonna show you something Do I don't see Espera aí Ó A minha tape Never bye I don't see That's fighting Sara I'm gonna show you Sato Vem cá I'm gonna show you something Gente O sofá Gente O sofá Ele abre Deixa eu mostrar pra vocês Espera aí Sara Dá licença Sara I'm gonna show Dá licença menina Por que que menino não ouve a gente Espera aí Sara Gente ele abre E vira uma cama E vira uma cama Espera aí Não Don't jump Sara Espera aí gente Tá difícil Abre Ah tá É porque não tem como abrir Por causa do Ele abre E vira uma caminha Tá vendo Gente super levinho Tem colchãozinho aqui As meninas vão amar Deixa eu ver se não tem percevejo Deixa eu ver Tem não Deixa eu ver aqui Ai meu pé Pronto Que lindo Né Sara Pera Deixa eu ver se não tem percevejo Menina Fá raiva não Gente o menino Fá raiva demais Que lindo né Sara É E a mesa Gente Tá levando Olha lá Estão indo embora Com a mesa Gente Olha Tá pelada Minha sala Agora só falta esse móvel E pronto Minha sala Jack Aqui, gente, vocês viram, né? Ó, a Sarah já tomou conta da sala de jantar Peraí, deixa eu mostrar pra vocês Ah, não, a Sarah já tomou conta da sala de jantar Ó, esse sofazinho eu vou pôr no quartinho delas Aí eu vou colocar aquele... Vocês lembram que é cortinadozinho que tava no bicho da Sarah? Vou colocar por cima dele, sim Pra elas poderem ler ou brincar, né? Aí a minha irmã vai me emprestar o aspirador dela Pra eu poder tirar, tá vendo? Tem umas manchinhas, olha Deve ser que pegou sereno, alguma coisa assim dentro da casa, sabe? Aí eu vou lavar tudo, vai ficar branquinho, vai ficar bonitinho Muito fofinho esse sofazinho Muito fofinho mesmo Gente, olha quem tem que ver a bebê A Mari e a Ju Pra tirar a coberta, se quiser, pra tirar a coberta A tia é uma coisa que tem gostosa A tia tomou bem, lavou o cabelo, tá? Tá toda lindinha Não quer mamar, né, tia? Ah, não Ai, gente, ela agora tá quietinha Aquela hora lá, ela tá querendo mamar, né, Janina? É Só um tapinho azul Um tapinho delicado da tia Ju Já tá boa, tá pronto aí, tá vendo? Quem disse que a tia não sabe, né? Sua tia mora longe da gente Ai, meu Deus do céu E agora que você tá mais bela O Diego tá querendo comida, o Diego tá querendo petisco Como eu não? Ele tá com o cu dando bote Agora eu vou pegar lá Só pra pessoa chutou, ele vai pegar Agora dá um pãozinho pra ver se ele não come Né, Mari? Aqui é sempre assim Ferradurazinha Ah, a Ju trouxe o pãozinho da padaria Pra nós, né? Todos os meninos que vêm aqui trouxeram pra mim As ferradurinhas e a Samanta Samanta, pra quem me conhece, isso aqui Deixa eu mostrar Aqui as biscoitinhas Aqui, ó, ele é assim, ó, com açúcar A tia Edu que gosta de biscoitinho Acabei de falar com elas que a tia Edu gosta A Sara, a Sara não, só chama de Sara Oi, meu Deus do céu A Gabi tá meia que... Sem poucos amigos hoje Oi, gente, já no outro dia Deixa eu mostrar pra vocês o que o sogro fez aqui na sala de jantar Eles, né? Aqui Ele colocou a mesa daqui Porque ele não fica sem a janta dele, entendeu? Ele colocou a mesinha dele aqui Deixa eu virar a câmera pro lado de lá O vô colocou a mesa dele aqui Pra não ficar sem a jantinha dele do dia, né? A mesinha dele é bonitinha Essa mesinha eu acho ela bonitinha Essa mesinha Aí a Sara tava aqui brincando com as bonequinhas dela Eu tive que colocar aquele negócio ali Aquela cobertinha Sabe por quê? O Jack, gente Ontem ele pulou ali no sofazinho Não conseguiu rasgar a poltrona Gente, eu não tenho sorte Não tenho sorte mesmo Não tenho sorte Estragou Foi tá bom que combinou, olha Aí eu comprei Vai chegar Pelo aquele site Teno Tamo Um site Acho que é chinês, não sei Aí eu comprei duas almofadinhas Dessa cor aqui mesmo Dessa cor aqui Pra poder colocar aqui nas duas Nos dois lugares Tá, Sara? Não, adiós No quem? Se fosse no Brasil Meu primo, ele reforma o sofá Ele ia reformar isso aqui todinho pra mim Mas como que não tá aqui no Brasil, né? Então é a Sara A Sara, gente Tá numa joança Que sofá? É? A minha amiga deu pra beber Essa roupinha E deu também Essa aqui, olha Que bonitinha Olha lá o pezinho Que bonitinho É um moranguinho E a Bela tá aqui sujando a cozinha Pra fazer esses macarrão dela O que que você fazer, Bela? Butter noodles É... Macarronada de... De... Manteiga De manteiga Bela, você... Você tá... Excited pra mudar? Não A Bela quer mudar, não, gente A gente quer adotar a Isabela Que tá morando aqui em Canelic Quem quer adotar quem mora em Canelic Porque você não quer ir? O que é isso? Você save a água Ah, tá Ai, gente A bebê tá aqui, ó Na mesa comigo Eu estou aqui tomando meu café Daqui a pouco eu vou lá na casa da minha irmã Vou lá pôr aqui na minha irmã Na zona titia Na zona titia Daqui a pouco, Sara Ui Pronto, gente Olha a Isabela Já tá pronto, Bela? Não A Bela pôs o alho É igual que ele é óleo e... Alho e óleo, né? Não, alho Não, não fala em português Manteiga e... Alho É... Oil Meio cubinha de caldo que nó É gostoso, experimentei Oi, tia Oi, tia Oi, tia Oi, tia Você é seu neném gostoso Gostoso Cadê a titia? Fala oi, tia Ih, credo Agora estamos aqui Sentadinhos aqui no sofazinho da Sara Sara tá passando mal Deu 40.5 de febre Do remédio Agora tô esperando o pai chegar Do trabalho, né? Pra poder levá-lo no médico Porque eu não posso ir pra dar bebê Porque a bebê não tem vacina ainda Então não podemos ir em lugares públicos Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Até a próxima E... Acompanha aí, meu povo Minha polva Porque eu vou mudar no final de junho Na última semana de junho Eu vou mudar E, né, vocês vão acompanhar tudo aí Eu juntando as tralhas Né, vendendo as tralhas Não, agora só tem um móvel pra vender O resto eu não vou vender Mas não Só esse móvel da sala de jantar Só Eu vou pegar o chocolate pra sala Então tchau 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 Tchau